Estamos voltando a esse assunto, esse vai ser o segundo vídeo a respeito e vão ter muitos outros. Eu ainda não estou com a garganta boa, no domingo foi até difícil pregar, mas eu acho que dá para falar, de repente um pouco menos hoje e compensar isso nos próximos vídeos. A gente vai falar o que a gente vai falar, a gente já vai levar em conta o primeiro vídeo, os pressupostos que nós já estabelecemos no primeiro vídeo, e vamos seguir em frente. A gente está olhando um salmo, um verso no salmo 42, o verso 11, que diz, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? O salmo 42, 11 é um salmo muito famoso. Então a gente vê que é possível que os santos, homens verdadeiramente regenerados, o povo de Deus fique muito desencorajado e abatido, ou os santos fiquem muito desencorajados e abatidos. Embora haja uma paz interior e tranquilidade de alma com o que eles normalmente são dotados, o que caracteriza o coração regenerado, essa paz pode ser interrompida e eles podem ficar muito desencorajados e muito abatidos. Então há duas palavras, nós olhamos para elas com mais cuidado, há duas palavras no texto que dizem isso, abatido e perturbado. E três vezes nesse salmo, o salmista diz que sua alma estava abatida dentro dele. No entanto, Davi era um homem de grande paz e conforto normalmente, ou seja, como característica predominante, como um homem regenerado. E assim como foi com Davi, assim foi e é e será com outros santos. Então esse é um caso tão comum, que o Espírito Santo providenciou um salmo ou oração permanente para aqueles que estão nessa condição. O salmo 102, o título do salmo é uma oração ou salmo do aflito, quando ele está sobrecarregado e então derrama sua queixa, seu lamento diante do Senhor. Já no salmo 119, verso 25, ele diz, Minha alma está apegada ao pó. E isso é realmente baixo, apegada ao pó. Acho que nem pode ser mais baixo que isso. E no verso 28, ele diz, Minha alma se consome de tristeza. Outra vez, palavras fortes. Eu não estou apenas triste e com o coração pesado, mas minha alma está sendo consumida de tristeza. Em Cantares, verso 5, a esposa em determinado momento diz, Seu coração se foi. Meu coração se foi. Ou, minha alma desfalece dentro de mim. E se a gente olhar para o salmo 143, nós encontramos no verso 4, o salmista dizendo, Meu espírito está angustiado dentro de mim e o meu coração dentro de mim está desolado. Então, o que todas essas expressões elevadas, grandes e repetidas muitas vezes dizem, se não essa verdade que está diante de nós nesse salmo. Então, para esclarecer e abrir mais completamente a nossa visão disso, eu vou me esforçar para mostrar, em primeiro lugar, até que ponto é possível que um homem regenerado seja desencorajado ou esteja abatido. Em segundo lugar, como acontece de ele ficar tão desencorajado e tão abatido. Em terceiro lugar, como esses desencorajamentos podem coexistir com a graça no coração e de um coração realmente regenerado e habitado pelo Espírito de Deus. E em quarto, como eles podem ser curados. Então, em primeiro lugar, se você perguntar até que ponto o abatimento dos santos pode chegar. Porque alguns dirão, eu sei que é possível que o homem regenerado e santificado possa ficar muito desencorajado. mas não com os meus desencorajamentos, não com a minha experiência, não com o meu abatimento. Então, a pessoa pode achar que, eu sei que os filhos verdadeiros de Deus podem ficar abatidos, mas eu acho que não abatido como eu fiquei. Eu respondo que, quais são os seus abatimentos? Até onde eles descem, né? Você está tão perturbado, tão desencorajado, tão abatido a ponto de recusar a palavra, a promessa ou o consolo que é trazido pela palavra de Deus. Até esse ponto, podem os desencorajamentos dos santos se estender ou chegar. O Salmo 77, no verso 3, diz, Lembro-me de Deus e me perturbava. Ou, lembrava de Deus e me perturbava. Você vê que ele não diz, eu me lembro do meu pecado e me perturbava, mas de Deus. Não apenas me perturbava, ele diz, mas eu lamentava e o meu espírito se angustiava. Mas, quando a promessa chegou e a misericórdia chegou e o consolo chegou, ele também recusou essas coisas? Sim. O verso 2 diz, Então, você está tão desencorajado, perturbado, abatido, que o seu próprio corpo sente o impacto dos seus desencorajamentos ou do seu abatimento. Que você não apenas recusa a promessa e todo o consolo para a sua alma, mas também para o seu corpo. Então, se você olhar para o Salmo 102, você vai ver que seu caso não pode estar além do que a Bíblia diz. Porque o verso 4 diz, Meu coração está ferido e seco como a erva, de modo que me esqueço de comer meu pão. O cara não está mais comendo. E o verso 5 diz, Por causa do som do meu gemido, meus ossos se apegam à minha pele. E no verso 6, eu sou como um pelicano no deserto. Eu sou como uma coruja das ruínas. E no versículo 9, ele diz, Com cinzas eu como pão e misturei minha bebida com as minhas lágrimas. Você vê? O verso 10, ele diz, Por causa da tua indignação e de tua ira, pois me levantaste e me lançaste fora. Depois ele continua dizendo no 11, Meus dias são como a sombra que declina. E eu me seco como a erva, a erva que foi arrancada. Eu não estou apenas tão desencorajado a ponto de recusar consolo para a alma. É o que ele está dizendo que estava. E para o corpo, é o que ele estava dizendo. Mas minha alma também recusa o dever e o abandona por um momento. Esse barulho aí é a Juju tossido. Não só eu estou assim, a Juju também está. Portanto, é possível que o abatimento, o desencorajamento de um homem regenerado e gracioso possa se estender até esse ponto também que o Salmo está dizendo. Você achará estranho que eu encontre um exemplo disso naquele homem santo, um dos maiores exemplos de homem piedoso, que é Jeremias. No entanto, se você olhar para Jeremias 20, a partir do verso 7, você vai ver isso, que isso é verdade. De fato, Jeremias diz, a palavra era como fogo em meus ossos e eu não podia contê-la. Mas por um tempo, ele resolveu não mais pregar em nome de Deus, que era o seu dever e a sua missão. Porque ele diz, não mencionarei mais o nome dele, nem falarei mais em seu nome. Então, esse homem santo, esse homem regenerado e cheio de graça, estava sob tentação, estava muito desencorajado e abatido por causa de muitas coisas, problemas. Por isso ele disse isso. No entanto, desculpa, no verso 13 ele diz, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele livrou a alma do pobre da mão dos malfeitores. mas então, olhe para as próximas palavras que ele diz, maldito seja o dia em que nasci, que não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que trouxe a notícia a meu pai dizendo, nasceu, nasceu-te um filho. Então, que mudança repentina houve aqui, até mesmo nos melhores dos santos, como Jeremias e Jó, o desencorajamento e o abatimento, às vezes, é muito profundo. Então, você pode dizer, mas eu não apenas amaldiçoei o dia do meu nascimento, como Jeremias, e desejei nunca ter nascido, mas estou cansado da minha vida. e desejei não continuar mais vivendo, não, literalmente, assim, como Jonas, não é que ele pensou em se matar, mas ele desejou que Deus não esticasse a vida dele mais. Então, e houve homens piedosos e graciosos que fossem tão longe no abatimento e no desencorajamento. Sim, por exemplo, Jó, a gente estava mencionando Jeremias. Jó diz assim, Jó 10, verso 1, estou cansado da minha vida. E no capítulo 3, derramando o seu lamento a respeito de si mesmo, ele diz, no verso 20, como lá no outro capítulo, aqui no capítulo 3, no verso 20, ele diz, por que se dá luz ao aflito e vida para os amargurados de alma? Já no verso 21, ele diz, que anelam pela morte, mas ela não vem e cavam em busca dela mais do que por tesouros escondidos. Ou seja, ele está dizendo, eu desejo que chegue o dia da minha morte mais do que um homem deseja achar um tesouro escondido. Então agora vocês sabem que aqueles que cavam por ouro e prata cavam com diligência impensa. Você fala para as pessoas que têm um tesouro escondido, elas vão cavar o lugar com toda a diligência, cheia de sonhos. Jó está dizendo assim sou eu. Eu estou tão aflito, estou tão angustiado e em tal amargura da minha alma que eu ansei pela morte e eu ansei por ela como quem cava por tesouros escondidos. Então a gente pode pensar que profundo abismo de desencorajamento os santos e homens regenerados, homens de Deus podem cair e ainda assim serem homens regenerados e verdadeiros filhos de Deus. Em segundo lugar, por que Deus permite que seu próprio povo e seus filhos mais queridos como Jeremias e Jó fiquem tão desencorajados e Davi, como é o salmo que a gente está vendo, tão desencorajados e que sua paz seja interrompida a esse ponto de abatimento e angústia e tristeza. Eu sei que alguns dirão que toda nossa alegria e conforto presentes são apenas uma criatura e portanto podem ser eclipsados e que Satanás está perto dos melhores filhos de Deus empurrando-os e levando-os a esses desencorajamentos para que sejam semelhantes a ele que é um espírito desencorajado, um espírito escuro, completamente amargurado e não há nenhuma luz, nenhuma paz. Então, mas por que Deus permite que isso aconteça? em geral, se a pessoa é verdadeiramente o filho de Deus, é óbvio para o bem deles, para o bem que tem e para o bem que lhes falta em sua paz e conforto. Às vezes, isso é importante para o bem que eu já tenho como filho de Deus, mas também é para um bem que a minha paz e conforto não há esse bem lá apesar da paz e do conforto. Então, a estrela que guiou os magos até Cristo nem sempre ia à frente deles. Às vezes aparecia, às vezes se escondia deles, mas tanto quando ela aparecia quanto desaparecia era para o benefício deles. Então, sua primeira aparição os convidou a Cristo e seu desaparecimento os fez mais diligentes em buscá-lo. Assim, quando Cristo se escondeu de sua mãe Maria, ela o que fez? Quando eles voltaram e perceberam que Jesus não estava lá, ela o procurou mais e coração aflito e quando encontrou o que? Se alegrou muito mais por encontrá-lo do que se ele não tivesse se ausentado. Então, mas tanto a sua ausência quanto a sua presença seu temor e seu conforto foram para o bem dela porque sua ausência aumentou e despertou os desejos dela e a presença dele aumentou e despertou mais as alegrias que ela tinha nele. Então, quando Deus está ausente de nós, ele tira a nossa percepção da sua presença, nós temos testemunhos de nosso amor por Deus por meio de nossos desejos por ele. Essa é a diferença entre o coração regenerado? Eu não. E quando ele está presente, nós temos testemunhos de seu amor por nós pelos raios de seu rosto, pelo brilho do seu rosto. De modo que quer Deus brilhe ou não, quer tenhamos conforto ou não, ambos são para o nosso bem. Então, em geral, é assim. Mas ainda há particularidade. nós sabemos, vocês sabem, que é o caminho e o modo de Deus lidar com os filhos dos homens de acordo com suas próprias disposições para se abaixar e condescender as suas fraquezas. Por isso diz, por exemplo, o profeta Oseias, ele nos atrai com cordas humanas. Oseias 11, 4. Agora, é disposição do homem vir a Deus enquanto o homem encontra plenitude, ele acaba deixando esse ir a Deus às vezes não ser a primeira coisa, ser uma coisa de segunda mão. Então, ele não vem a Deus, mas primeiro vê a vacuidade na criatura, no dever, na ordenança. Então, ele diz, ó que plenitude há em Deus. Mesmo quando ele perde a percepção de Deus, ele começa a enxergar mais a plenitude que Deus é. Então, a viúva que está desamparada confia em Deus. 1 Timóteo 5,5 Embora a viúva se não estiver desamparada, às vezes não confiará. E, portanto, Deus permite que venha uma desolação sobre sua viúvez, por exemplo, e ela tem uma percepção maior da necessidade de Deus que, às vezes, ela não teria sem essa desolação. Então, quando os homens de Davi pegaram pedras para pedrejar Davi, então, a Bíblia diz, ele se encorajou no Senhor, seu Deus. Mas ele estava totalmente desencorajado. Mas ele chegou numa situação tão limite que ele se encorajou em Deus, 1 Samuel 36. Então, enquanto o homem tem encorajamento em outro lugar que não é Deus, ele não se encoraja no Senhor, seu Deus, como Davi fez aqui. Davi tinha muitas coisas para confiar, ele tinha um exército, ele tinha uma... a sua família estava ali, mas ele não estava vivendo naquele momento de uma maneira que honrasse grandemente a Deus. Mas agora, ele foi levado a um lugar onde ele não tinha mais nada para se encorajar. Então, ele se encorajou no Senhor como os momentos de tranquilidade não estavam levando ele até esse lugar de encorajamento só no Senhor e não no apoio na criatura. na família dele, nas esposas dele, no caso, nos filhos e no seu exército. Mas agora, levaram a família dele embora, prisioneira, e o exército dele queria apedrejar ele. Então, ele se fortaleceu no Senhor. Ele não tinha mais nenhum lugar e às vezes Deus leva a gente exatamente a esses lugares. Então, sendo essa a natureza do homem de facilmente se apoiar em coisas que não é Deus e confiar em coisas que não é Deus, sendo essa a natureza do homem e tendo Deus um designio de amor sobre seus próprios filhos, sobre os homens regenerados que ele regenerou, ele permite o abatimento e o desencorajamento sobre todos os seus confortos, sobre tudo que trazia conforto e consolação. Sobre sua paz, a sua paz pode ser interrompida, seus corações podem ser perturbados e suas almas desencorajadas para que eles possam se encorajar somente em Deus e não aquele momento de paz e tranquilidade estava fazendo ele se encorajar em outras coisas que não era Deus. Então, essa paz interior e tranquilidade da alma é uma mercadoria tão grande que Deus deseja aumentar ela e elevar seu preço e às vezes para fazer isso ele tira ela. Então, bênçãos comuns e ordinárias uma vez perdidas e encontradas novamente são extraordinárias. Elas tinham se tornado bênçãos comuns e bênçãos ordinárias como era Maria com Jesus lá na sua adolescência. quando ele sumiu encontrar ele era uma bênção extraordinária mas no dia a dia estar com ele era uma bênção ordinária para ela. Então, é uma misericórdia comum e ordinária que um homem se sente em sua loja em seu emprego no seu ofício e ande para cima e para baixo em seu comércio em sua escola em sua casa mas se ele ficar doente por um tempo perder sua saúde e não puder olhar para o seu negócio para o seu estudo cinco ou seis semanas se então ele puder apenas descer por um dia e desfrutar de novo daquelas coisas que eram ordinárias ele dirá que misericórdia que bênção extraordinária é que eu possa ir trabalhar é que eu possa ir à escola é que eu possa me levantar é que eu possa estar bem me exercitar tá vendo aquelas bênçãos tinham se tornado comuns e ordinárias mas agora depois de ser levado a isso aquelas bênçãos são vistas como extraordinárias maravilhosas então assim a interrupção de uma bênção ordinária o eleva a uma bênção extraordinária naquilo que antes eu estava vendo só como comum então enquanto o homem tem saúde e força embora ele possa é andar é ou viajar não é é num dia caminhar muitos quilômetros ou viajar muitos quilômetros ele não é não se afeta muito com isso não é isso não é nada demais para ele mas se ele ficar doente um pouco e à beira da morte e depois começar a se recuperar embora ele possa apenas é estender a mão ou mexer a perna ou caminhar dentro de casa ou no quarto do hospital ele bendiz a Deus ele exalta a Deus e diz ó eu posso me mover na cama posso me mover é no quarto eu posso mexer minha mão ou minha perna que misericórdia e benção extraordinária é poder caminhar tá vendo caminhar não era uma benção extraordinária pra ele e nem ele via muita misericórdia de Deus nisso ele tinha perdido o senso de maravilha assim é nesse caso enquanto o homem tem paz interior e tranquilidade de alma sem interrupção ele começa a olhar pra isso como uma benção comum mas se sua paz for interrompida e se sua alma for açoitada por satanás ou por acontecimentos mil e depois ele recuperar sua paz ele dirá que benção e misericórdia extraordinária é ter paz não é é não estar abatido não estar angustiado agora Deus às vezes eleva o preço dessa mercadoria de uma benção ordinária a uma extraordinária então eu estava eu já não estava achando mais que minha paz interior era extraordinária eu achava que era uma benção ordinária e por isso ele permite que seus próprios filhos e servos mais queridos fiquem tão abatidos e angustiados e sua paz seja interrompida então Deus é um pai terno e quer todo o amor de seus filhos ele não quer que seus filhos amem mais a ama do que ele nossa alegria e paz e conforto são apenas a ama ou as amas de nossas graças agora quando Deus vê que seus filhos se apaixonam mais pela ama do que por ele então ele remove a ama e faz com que sua paz seja suspensa interrompida ele não permitirá que a ama seja mais amada do que ele mesmo que sua ama seja a paz a tranquilidade o conforto a alegria às vezes Deus permite que essa nuvem se levante sobre a paz e os confortos do seu povo para treiná-los para mais perfeição o conforto é o leite eu diria o conforto é o leite das crianças você pode observar portanto que o cristão mais fraco às vezes tem confortos mais vivos e sensíveis do que o cristão mais forte por quê? porque essa alegria e paz interior é aquele leite e mel doce pelo qual são afastados dos prazeres e doçuras do mundo e à medida que esses confortos nos desmamam dos confortos do mundo depois que eles fazem isso nós precisamos ser desmamados novamente desses desmamadores então aquela paz e alegria nos desmamam de todo o conforto do mundo mas também eles não podem ser a coisa principal na minha vida então Deus me desmama dos desmamadores então o que Deus às vezes faz restringindo essas coisas e assim a gente cresce em mais semelhança a ele ou seja a gente vai andar de maneira reta e para a glória dele mesmo sem sentir conforto é e é mesmo havendo situações angustiantes ou seja a gente avançou então novamente às vezes Deus vê seus filhos se tornarem superficiais frívolos levianos e muito seguros sob sua paz e conforto então ele se retira ele se retira a percepção da presença dele esconde o seu rosto e assim eles perdem o seu conforto a sua paz e esse foi o caso em cantar e 5 onde a esposa diz minha alma desfalece dentro de mim e o verso 6 diz mas por que desfalece abri ao meu amado mas o meu amado se retirou agora ela ficou totalmente abatida porque ela abriu e o amado não estava lá na porta agora por que que ele se retirou ele vem e fez uma oferta de amor e misericórdia no verso 2 e ela não quis no versículo 3 tirei a minha túnica como a vestirei já estou deitada está batendo na porta lavei os meus pés como os sujarei isso é estou agora deitada para dormir são palavras que é é importam segurança e sobre uma segurança ele se retira ela estava segura demais eu posso não atender ele agora eu estou deitada já eu já tomei o banho depois eu falo com ele é uma segurança falsa né de que ele vai estar sempre à disposição e ele então se retirou e ao se retirar a alma dela desfalece dentro dela porque ela vai lá e ele não está lá e assim é muitas vezes com os filhos de Deus em suas particularidades o senhor vê que eles se tornaram seguros ah Deus vai estar sempre aqui não é Deus está sempre eles se tornaram frívolos levianos se tornaram confiantes demais sobre sua paz e conforto então ele se retira e a paz deles falha e a angústia vem e o abatimento então nosso senhor e salvador na Cristo é um cirurgião terno que colocou todos os nossos ossos que nós mesmos quebramos com nossos pecados no lugar vocês sabem que é um médico sábio assim é e honesto embora deseje que seu paciente seja rapidamente curado se vê que o curativo não está bem colocado ele remove novamente pois não está bem colocado diz ele então Cristo ele vê que os confortos do seu povo às vezes a sua paz não estão bem colocados e portanto diz ele embora eu deseje que essa pobre alma ferida seja rapidamente curada porque este conforto esta promessa esta experiência não está bem colocada ela deve ser removida mesmo assim eu vou retirar novamente a paz eu vou retirar novamente o conforto agora os confortos dos santos são colocados às vezes de tal forma que o próprio ato de colocar eles gera desconforto como na semeadura de sementes não basta que a semente seja boa mas ela deve ser bem semeada se ao contrário o próprio ato de semeá-la pode causar ervas daninhas e não gerar o que se espera assim embora a luz seja semeada para os justos às vezes é semeada de tal forma que o próprio ato de semeá-la gera essas ervas daninhas de medos e desencorajamentos que você pode dizer e isso sem sem precisar de de um uma capacidade de antever então aqui está uma pobre alma que em breve estará muito desencorajada abatida embora no presente ela esteja cheia de conforto e ânimo mas é difícil dizer você pode prever os desencorajamentos de um homem mesmo no momento do seu conforto alguém pode dizer ou seja mesmo quando você vê alguém em paz desfrutando de paz e conforto você pode dizer se ele aquele conforto vai durar ou não quem há entre todos os santos que esteja tão confortado sobre quem você pode dizer certamente esse homem estará muito desencorajado logo logo estará muito abatido estará muito sem paz ou angustiado quando o homem é um homem regenerado coloca seu conforto espiritual nas bênçãos exteriores você pode dizer antecipadamente esse conforto e essa paz do homem não durará mas em breve ele estará muito perturbado e essa foi a razão pela qual os santos no tempo do antigo testamento sofreram tantos desencorajamentos como a gente pode ver nesses salmos porque eles mediam às vezes o amor de Deus demasiadamente por essas bênçãos exteriores quando a gente olha o salmo 143 no verso 4 ele diz assim portanto meu espírito está abatido dentro de mim ou seja ele estava muito abatido muito para baixo ele vai dizer minha alma está angustiada por quê? o verso 13 diz porque o inimigo prevaleceu ou seja é óbvio que ele media o amor de Deus ele mediu o amor de Deus demasiadamente por essas coisas exteriores o inimigo dele não prevalecer contra ele e portanto quando o inimigo o atacou ele pensou que Deus não amava quando o inimigo conseguiu prevalecer contra ele assim ele ficou abatido ficou totalmente desencorajado assim em relação a todas as bênçãos exteriores acontece conosco você vê portanto um homem que aumenta a sua convicção do amor de Deus a partir dos sorrisos de qualquer criatura você pode dizer de tal homem antecipadamente essa pobre alma em breve estará na escuridão e sobre alguns desencorajamentos profundos quando um homem é ingrato pela verdadeira paz e não se humilha pela falsa paz ele não pode manter sua paz por muito tempo então antes de um homem ser convertido ele pode ter sentimentos que podem ser chamados pelo menos para ele de paz interior pois quando um homem forte guarda a casa tudo está em paz o texto diz mas é uma paz falsa depois que um homem é convertido verdadeiramente regenerado ele tem paz interior e é uma paz verdadeira Deus espera que um homem se humilhe por sua falsa paz anterior e seja grato por sua paz verdadeira presente agora quando Deus vê alguém que não se humilha pela falsa paz e não é grato por sua paz verdadeira presente o espírito do senhor fica entristecido como Paulo diz então ele se retira ou seja o espírito nunca se retira da alma de alguém regenerado ele retira a percepção da presença dele e a alma fica sem nenhum conforto então quando o homem eleva seu conforto apenas a partir de algo que ele encontra dentro de si da graça que ele encontra dentro e não da graça fora ou seja de Cristo dentro e não de Cristo fora então seu conforto não durará é perpétuo o que tem uma causa perpétua a graça fora é perpétua ela não muda Cristo fora a graça fora é perpétua e a própria obediência pessoal de Cristo no mérito é perpétua ou seja a vida justa e perfeita que ele viveu e é atribuída a mim você vê é algo que é externo a mim é perpétuo é uma justiça por uma obediência perpétua porque ela já foi feita perfeitamente mas os atos de graça dentro de nós não são perpétuos ou não são perpetuamente óbvios à vista apesar de sempre serem reais e portanto não podem confortar perpetuamente de fato nossa graça interior e obediência é em alguns aspectos uma causa da nossa paz primeiro uma causa siniquenon uma causa sem a qual não podemos ter conforto pois porque um homem piedoso não pode ter conforto se não tiver obediência segundo uma causa que remove o que impede nosso conforto ou seja nosso pecado a gente pode acrescentar isso em terceiro lugar uma causa testemunhal pois há três que testemunham o espírito a água e o sangue a água que é a nossa santificação é uma quarto uma causa confirmadora porque por nossa obediência e santificação nossa justificação é confirmada e o sentido dela ou seja um homem que nunca teve nenhum prazer em obedecer a Deus e não pode dizer como Paulo o amor de Cristo nos constrange morreu por todos logo todos morreram para os que vivam não vivam mais para si mesmos e nunca foi regenerado então de modo que a obediência é uma causa mas a única causa da nossa paz ela não é a única causa da nossa paz nem a causa principal portanto quando você vê os fluxos do conforto de um homem correrem apenas nesse canal minha obediência minha elevando todo o seu conforto apenas ou principalmente de sua obediência ou ato de graça interior perceptível então você pode dizer embora o fluxo esteja agora cheio espere um pouco e em breve você verá que esse homem estará seco esse homem estará muito desencorajado então quando um homem um homem regenerado coloca seu conforto mais na impressão ou nas entradas da palavra do que na própria palavra por exemplo suponha que um homem pegue a bíblia e ao abri-la se depare com alguma promessa no presente ele é muito revigorado e confortado por essa promessa ou suponha que ele não abra a bíblia nem leia as escrituras mas sentado em uma condição escura alguma promessa ele vem que antes ele não pensava agora com a chegada dessa promessa seu coração se eleva aquece é confortado de modo que ele conclui dizendo eu sei agora que eu sou filho de Deus agora eu sei que Deus me ama que tem uma parte em Cristo ou este homem eleva seu conforto na própria palavra ou nas entradas da palavra se na própria palavra como pode seu conforto morrer se teu conforto está na palavra de Deus a palavra externa ela é perpétua ela é imutável se apenas na entrada da palavra como seu conforto pode viver muito nem sempre toda vez que você está com a bíblia você tem as mesmas percepções ela ela move o seu interior da mesma maneira então mas se o teu conforto estava só no que a palavra move dentro de você então é óbvio que esse conforto é é vai variar mas se está na palavra não importando se está movendo ou não o meu interior então é perpétuo então é quando uma palavra não vem então os seus confortos vão falhar quando você não sentir o coração aquecido pela verdade a verdade continua sendo verdade a palavra externa se você depender da percepção interna da palavra então é óbvio que seu conforto vai ser variável mas Deus quer te levar a confiar na palavra mesmo como quando Isaías diz ainda que eu andasse em trevas eu vou descansar em ti ou seja ainda que eu não tenha nenhuma percepção acolhedora no coração da tua palavra eu vou confiar em ti o salmo 16 diz aqueles que correm após outros deuses terão suas aflições multiplicadas mas há uma tradução que é melhor que suas dores serão multiplicadas para os que correm após outros deuses mas a palavra deuses não está no hebraico o versículo inteiro são as palavras de Cristo que ele diz no versículo 2 diz assim ó minha alma tu disseste ao Senhor tu és o meu Senhor a minha bondade não chega a ti mas aos santos que estão na terra e aos ilustres nos quais está todo o meu prazer mas ó Senhor nosso Salvador e se não recorremos a tua bondade santidade e justiça confiando somente nisso então ele responde nesse salmo suas dores serão multiplicadas os que correm atrás de outros deuses e não é isso correr após outros deuses quando os homens confiam apenas na entrada da palavra ou nas impressões que a palavra faz no coração e não na palavra em si quer ela faça uma impressão no coração ou não então onde a gente lê porque você faz das suas impressões da palavra a fonte do conforto e então você fez das impressões um ídolo se essas impressões não aparecem logo você não tem conforto onde lemos em toda a escritura de um extremo ao outro da bíblia onde lemos que Cristo designou algum caminho de conforto como esse que um homem deve elevar seus confortos ao abrir o livro se só esse ato fosse o suficiente só o ato de abrir se eu abrir uma promessa hoje e assim tiver conforto eu não poderia abrir uma ameaça amanhã e assim eu não teria conforto novamente então onde que designou algum caminho como esse que eu devo medir o amor de Deus ou determinar minha condição eterna pela entrada de uma palavra específica no meu coração na minha percepção então de fato Deus às vezes por sua providência ele faz isso ao abrir a bíblia faz com que nossos olhos caiam sobre alguma promessa que é um conforto providencial ele às vezes envia uma palavra específica para sustentar e levantar uma alma em uma aflição ou angústia específica mas não para que eu deva medir seu amor eterno ou determinar minha condição pela entrada de cada palavra Deus vai fazer isso há vários momentos em que você precisa e você vai estar lendo um texto e aquilo vai chegar no seu coração de uma maneira específica para aquele momento vai ser maravilhoso mas você não pode medir o amor de Deus nem a veracidade da sua palavra por essas percepções isso portanto é correr após outro Deus porque você fez da percepção a fonte e não do próprio Deus e quantas dores são multiplicadas nos corações do povo de Deus por causa disso quantas pobres almas andam por esse caminho então Deus o Pai ele vê que o curativo não está bem colocado portanto ele é obrigado removê-lo mas tudo por um desígnio de amor para colocá-lo corretamente e por essas razões Deus permite que seu próprio povo fique muito desencorajado e terceiro a gente não quer ser muito longo hoje mas como tudo isso pode coexistir com a graça pode desculpa pode um homem ser assim confortado e depois desencorajado desencorajado e depois confortado novamente e está assim de um lado para o outro em seu conforto e está em Cristo e ainda ser verdadeiramente um homem regenerado e está nessa experiência sim que embora haja muito mal nesse ir e vir o ideal era que não houvesse isso então embora haja muito mal nesse ir e vir desse conforto dessa paz e dessa confiança nos santos ainda há uma mistura de alguma graça com isso no homem regenerado mesmo nessas situações ainda há a graça agindo a graça misturada com os seus desencorajamentos ele nunca tem só desencorajamento só abatimento só angústia tomem os santos e o povo de Deus embora eles estejam muito desencorajados e abatidos às vezes ainda eles lamentam por não estarem desfrutando Deus como deviam embora não possam esperar tão pacientemente quanto gostariam ainda assim dizem e com verdade se eu soubesse que Deus viria no final dessa angústia então eu esperaria toda a vida contanto que eu tenha certeza que ele vai vir socorrer o meu coração e aquecê-lo então aqui está a graça embora não possam lamentar pelos pecados passados pelos quais estão mais perturbados ainda assim não ousam estender a mão voluntariamente para qualquer pecado presente às vezes um pecado passado está perturbando ele e ele com isso toda essa angústia está vindo mas ele voluntariamente não vai mergulhar num pecado presente por causa disso então eu estava vendo alguém que estava tão perturbado e abatido que disse que pensou que estava encontrando tão pouco conforto na alma que sofreria voluntariamente o corpo dele ser lançado num fogo até a vinda de Cristo contanto que pudesse ter a garantia do amor e do favor de Deus e embora ele diz eu esteja convencido de que irei para o inferno porque ele estava sem esse conforto da certeza ainda assim minha esperança é que minhas dores aqui serão mitigadas lá em toda essa angústia ele diz nada no mundo poderia persuadir ele a fazer algo voluntariamente que fosse desagradável a Deus apesar de de repente vi essa angústia esse abatimento sobre se ele estava salvo ou não nada faria ele viver uma vida que desonrasse Deus ele ia continuar vivendo tentando honrar Deus esperando que esse abatimento e angústia fosse tirado esse homem foi finalmente confortado então ele costumava dizer o diabo aproveitou minha tristeza pelas coisas mais para me fazer ingrato pelas coisas boas mas isso é dito para mostrar que os santos nunca estão tão desencorajados ou finalmente desencorajados ou finalmente não há um desespero final nunca mas ainda assim há uma graça misturada com isso há uma graça uma medida de graça suficiente sempre vai estar lá mesmo no meio da grande angústia e eles não ousam por exemplo viver uma vida de pecado apesar da falta de consolo em determinada área então embora por seus próprios desencorajamentos eles pequem contra o evangelho porque isso é pecado na incredulidade ainda assim por esse mesmo desencorajamento eles são mantidos livres de pecar contra a lei e esse desencorajamento sendo como a borra que mantém o vinho ou seja o mesmo desencorajamento que faz ele ter dúvidas e ele pecar contra o evangelho ainda faz ele não desprezar o mandamento de Deus então embora descansem demais em sua própria justiça fazendo com que seus pés afundem em diversos atoleiros porque ao descansar na minha própria capacidade e na minha suposta justiça é óbvio que eu estou indo para o atoleiro ainda assim é porque querem ser mais obedientes a Deus seu pai e em meio a todos os seus desencorajamentos eles professam com verdade eu daria tudo no mundo pela presença de Deus aqui está a graça uma uma quantidade suficiente de graça misturada naquela angústia então não é de admirar portanto que esses desencorajamentos possam estar em um homem piedoso e gracioso mas não há nenhum mal nisso estar assim flutuando de um lado para o outro confortado e depois desencorajado com paz e depois abatido não há nenhum mal nesses abatimentos desencorajamentos muitos 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 mesmo e eu não vou entrar nos detalhes hoje mas como podem exaltar Cristo como deveriam nessa condição não podem então enquanto o título a escritura da terra de um homem estiver em questão ainda estiver sendo debatido se ele está com é dele ou não ele não pode semear seu terreno nem construir casas se ainda está sendo discutido a sua posse se você perguntar a ele por que você não semeia no seu terreno e por que você não constrói uma casa ou repara a casa que está lá a sua resposta está ali eu não uso gastar muito porque meu título está em questão ainda eu não tenho ainda a posse da escritura totalmente resolvida assim enquanto o título de um homem a Cristo estiver em questão ele não pode exaltar Cristo como ele deveria nem sua vida espiritual pode ser semeada como deveria se o homem estiver indo em uma jornada e não souber o caminho ele perde muito do caminho e do conforto da jornada perguntando toda hora pelo caminho as pessoas e pensando será que eu estou no caminho certo ou no caminho errado quando ele chega a três ou quatro bifurcações ele fica parado enquanto ele poderia andar quilômetros se ele soubesse exatamente que está no caminho certo quando ele chega a um campo e vê um pastor à distância ele vai até ele para perguntar se está no caminho certo ou não então sim e o dia todo ele pensa em seu caminho se está certo enquanto se ele soubesse o caminho poderia ter muitos pensamentos preciosos sobre Deus e sobre a palavra ele podia caminhar no caminho certo pensando em Deus semeando na sua alma mas se ele está em dúvida quase que o tempo todo se o caminho é certo se ele realmente está no caminho se ele é realmente se ele é realmente alguém regenerado então ele vai ficar muito tempo pensando em estar naquele caminho então a pessoa que está caminhando no caminho toda vai ter parando a cada bifurcação toda hora está perguntando a alguém esse é o caminho que está ele vai mais um pouco daqui a pouco ele está em dúvida então assim nesse caso enquanto um homem estiver duvidando e não descansando no evangelho e temendo e não souber se está no caminho do céu como um filho eleito de Deus ou não quanto tempo precioso é perdido pensamentos sobre Cristo são perdidos porque eu estou pensando tanto se eu estou em Cristo enquanto eu não tenho a plena certeza então a gratidão pela misericórdia é perdida e todas essas coisas são grande consolação então de todos os corações a escritura diz que um coração incrédulo é um coração mau e quando os corações dos homens estão desencorajados e abatidos não são incrédulos não estão sendo incrédulos mesmo de um homem é que é realmente tenha sido chamado eficazmente por Deus então quem portanto não é tomaria cuidado com esse desencorajamento e com a interrupção de sua paz porque senão a pessoa vai viver a vida é sempre nessa questão em vez do desfrute de tudo que Deus é para ele é em Cristo em quarto suponha agora que eu tenha perdido os meus confortos minha paz minha alegria houve um tempo em que minha alma estava cheia de alegria mas agora estou completamente desencorajado o que uma pobre alma deve fazer para recuperar sua paz e conforto novamente para que a paz sem interrupção possa ser restaurada possa reinar algumas coisas por meio de perguntas algumas coisas por meio de doutrina então você esqueceu os anos da mão direita do altíssimo do lugar firme de estar ali você também perdeu toda a sua experiência ou seja a percepção disso eu sei que geralmente quando nossos confortos falham nossas experiências anteriores falham mas nem sempre pois porque o salmista diz aqui minha alma está abatida ainda assim ao mesmo tempo no verso 6 ele diz portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas desde o monte Mizar e também no salmo 77 o salmista no verso 7 ele diz rejeitará o senhor para sempre ele se sente vazio ele não tem a percepção da presença de Deus então ele está dizendo rejeitará o senhor para sempre e não voltará mais a ser favorável cessou para sempre a sua benignidade acabou-se já a promessa para todas as gerações esqueceu-se Deus de ser benigno e misericordioso e ele acrescenta na mesma respiração mas eu me lembrarei dos anos da destra do altíssimo eu vou me lembrar do tempo em que eu estava ali no lugar de conforto vocês sabem o que os discípulos disseram porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e quando nos abria as escrituras no caminho de Emmaus Lucas 24 acho que 32 então amados vocês não tem conforto agora bem mas devem se lembrar de tal momento quando estavam sozinhos em seu quarto e nenhuma alma estava perto de você ou vocês como o senhor veio e abriu as escrituras a promessa para a sua alma com a qual o seu coração ardia dentro de vocês vocês esqueceram completamente a abertura dessas escrituras da palavra para vocês não falo do ardor pois eu suponho que no momento da angústia ele se foi do abatimento mas as escrituras se foram elas que foram realmente abertas e teus olhos viram a realidade delas não disseram em sua última tribulação e condição abatida se o senhor aparecer para mim novamente nunca duvidarei mais de sua misericórdia e ele não apareceu para vocês e abriu a sua promessa em seus corações e agora vocês esqueceram essas coisas então esta é a sua fraqueza porque não é lembrar os dias tempos e obras e experiências da mão direita do altíssimo o salmo está dizendo nesse salmo 37 que apesar de ele não estar com nenhuma dessas percepções ele ia lembrar dos tempos à direita do altíssimo em que ele tinha essas percepções então você não usa os meios para restaurar seus confortos de tal maneira que assim não os perca mais porque se você tem essa percepção vívida dos tempos à direita do senhor então você vai usar todos os meios de graça para ter essas percepções novamente então o homem pode ter grande desejo por alguma promoção e cargo que muitos disputam mas alguém pode ser tão apressado que passa por cima da cerca e passa por valas e assim ele cai e se machuca então outros o ultrapassam e por sua pressa excessiva ele perde o seu cargo ele estava tão apressado que começou a atravessar cercas valas e ele acaba caindo se machucando então ele outros passam às vezes às vezes eu diria que é assim com pessoas regeneradas filhos de Deus elas tem tanta pressa por seu conforto que o perdem pela pressa ou perdem mais dele pela pressa em vez de ter mais conforto começam a ter menos eles teriam esse conforto mais cedo se seguissem um caminho comum de esperar em Deus sem tal pressa mas eles devem ter hoje devem ter agora e isso cria o que? Angustia então deixe conhecer eu quero saber que o meu interesse por Cristo é é é muito grande hoje alguém diz ou então estou perdido para sempre não eu nunca fui regenerado se meu coração não arder por ele dessa forma agora então assim ao limitar e restringir Deus a um tempo eles o o filho de Deus assim ele tenta o santo e assim ele fica mais distante do conforto que ele tanto quer quanto mais uma criança chora e é teimosa sob a vara mais a vara é continuada sobre ela e alguns buscam conforto por meio da razão e pensam em raciocinar sobre sua tentação e encontrar seu conforto mas como alguém bem disse já a respeito disso não dispute com Deus para não ser confundido não dispute com Satanás para não ser enganado se você perija com Deus você vai ficar vai ser confundido não é eles meus pensamentos são mais altos e se você disputa com Satanás em si mesmo em suas próprias forças ele é o enganador não é ele é melhor em enganar do que você em disputar com ele então é alguns se cansam no dever e negligenciam seu chamado talvez por não estarem sentindo nada que os impulsionassem só que eles não deviam depender disso a verdade é que a oração é amiga do conforto e mais do que um tempo comum deve ser usado em oração para aqueles que estão com a consciência atribulada mas quando os homens sob tentações e sem conforto abandonam seus chamados porque ele depende de estar conforto e tal para ser fervente em oração pensando que nada mais deve ser feito além de orar então ao abandonar seu chamado eles se abrem mais as tentações de Satanás cansam tanto seus espíritos naturais no dever que ficam apáticos e amortecidos no dever assim suas tentações são mais crescentes são aumentadas e seus confortos ficam mais distantes portanto considere se você deseja ter conforto restaurado novamente e se você não está usando os meios de conforto de tal maneira que o coloca a uma distância maior dele deixa eu dizer como isso pode acontecer quando você vai orar e você está tão desejoso que a oração restaure as suas percepções que a própria oração passa a ser algo ou um elemento da sua ansiedade em vez em vez de você estar realmente orando você está orando 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 porque você está querendo sentir esse conforto e como você está usando um meio de graça assim o próprio meio que ia ser um meio de graça a oração por exemplo ele passa a aumentar a sua ansiedade e angústia porque você está orando ali tanto ansioso para ter um conforto que você está usando um meio de graça errado e você não por exemplo não esticou e alcançou algum conforto exterior tanto que perdeu o seu conforto interior como a gente estava dizendo lá no início ou seja às vezes a gente Deus nos dá confortos exteriores mas às vezes a gente estica tanto ele que o conforto interior vai sumindo eu estava olhando sobre uma pessoa chamada Francisco Espira que quando estava em horror de consciência não é assim ele não pedia com paz e tranquilidade ele não ele não podia com paz e tranquilidade olhar para sua esposa e filhos porque para obter uma herança para eles ele negou a verdade para não deixar sua família sem recursos ele negou a verdade portanto quando vieram diante dele na sua aflição ele sentiu esse horror porque era terrível a visão deles para mim porque foi por causa deles com medo deles ficarem desamparados que eu neguei não fui firme sobre as coisas de Cristo eles eram confortos para ele antes confortos enormes tanto que eles acharam ele achou que ele podia negar a verdade para manter aquele conforto que era a sua família e ele manteve o seu conforto que era a sua família a custa do seu testemunho da verdade agora eles que eram um conforto tão grande a ponto dele não honrar Deus agora quando ele olhava para eles ele não suportava vê-los porque olhar para eles era um testemunho de que ele preferiu eles do que Deus e ele pensou por causa de vocês e por causa do sustento eu neguei a verdade e cedi a a essas superstições eu tive que dizer que a verdade não era a verdade e o que a falsa igreja pregava era a verdade e portanto ele diz quão terrível é a visão deles para mim ou seja aquilo que eram os meus maiores confortos agora é uma visão terrível para mim porque foi por causa desses confortos que eu reneguei o verdadeiro conforto que paz ou conforto o Judas teve na visão de suas 30 moedas aparentemente agora a gente está falando de alguém não regenerado mas o exemplo funciona para o que a gente está querendo dizer houve um momento em que Judas olhou para aquelas moedas e elas foram tão importantes para ele que foram mais importantes que Cristo mas agora ele não podia sequer olhar para as moedas ele não podia ficar com elas elas não eram conforto para eles agora então olhe para qual conforto isso teria um homem está por causa deles esticando esticando sua consciência para justificar o fato de estar fazendo dessas coisas o seu conforto e isso no futuro vai ser a morte para ele ver ou seja isso que é um conforto a ponto dele renegar a glória de Deus vai ser exatamente o que será mais desconforto para ele porque vai ser um símbolo desse pecado então lá a gente lê sobre Davi que quando seus homens arriscaram sua vida para buscar água de Belém porque ele disse estava divagando se eu pudesse beber da água de Belém só que havia guarnições de filisteus lá e os homens se arriscaram ouviram vamos fazer o rei ficar feliz vamos lá pegar essa água lá em Belém e pegaram a água a um perigo enorme de suas vidas então ele não quis beber dela mas ele derramou ela perante o Senhor porque ele disse porque deveria eu beber o sangue desses homens o risco que eles correram ele não pecou ao desejar beber da água da fonte de Belém que era a sua cidade nem mandou seus homens se arriscarem no meio dos inimigos para pegar a água lá de Belém as palavras hebraicas ele só estava dizendo quem me dera são apenas palavras de desejo de quem me dera beber das águas de Belém que é ó que eu estivesse lá em Belém como vivi tanto tempo de acordo com a linguagem embora ele não tenha pecado em seu desejo não seja um desejo pecaminoso quando ele teve as águas ele derramou ela perante o Senhor e disse Deus me livre de beber o sangue desses homens e esse é o problema você beberá o sangue de sua própria consciência ou seja há coisas que desejar em si mesma não eram erradas mas quando você vê o custo delas aí tudo muda houve um tempo em que você teve paz e conforto e ao esticar a sua consciência para esse conforto exterior e não deixar a consciência mostrar como você estava por causa desse conforto exterior você estava renegando o grande conforto agora você perdeu o seu conforto interior e você não tem como agora aquilo que você escolheu como conforto em vez de trazer conforto pelo contrário aumenta a angústia você não pegará então esse conforto exterior e vai derramar perante o senhor como davi derramou a água e dirá deus jamais deus me livre de beber o sangue da minha própria paz e conforto não então como algum de vocês pode ter paz enquanto esses bens roubados entre aspas e não restaurados estiverem com vocês você tentou roubar conforto de coisas que não podem ser o conforto você tem que derramar isso como davi derramou aquela água em vez de beber ainda era água ainda era fresca mas infelizmente todos os meus confortos estão prostrados aos pés dos meus medos às vezes que agora então eu não tenho paz não tenho paz alguma então o que devo fazer para que minha paz e conforto sejam restaurados por meio de direções nós podemos pensar em três coisas para não esticarmos demais veja o que você faria se estivesse para ser justificado e faça o que deve ser feito agora se eu estivesse para ser justificado tendo uma visão do meu próprio pecado e natureza eu pela graça iria até a justiça de Jesus Cristo e deixaria o peso da minha pobre alma culpada sobre ela sobre a cruz de Cristo porque de alguma maneira eu estava justificando minha alma em outra coisa e esse ato de fé me dá paz porque sendo justificado pela fé não buscando justificação em mais nada nós temos paz com Deus mas nós podemos mesmo homens justificados que são para sempre justificados começar a tentar encontrar justificação em outras coisas que não a cruz o que nos leva a racionalizar e etc então assim como a fé justifica e dá paz no início e dá paz com Deus para sempre assim a renovação desse ato de fé ou seja eu perceber sempre que eu estou deixando outra coisa trazer justificação conforto então desse ato de fé de voltar a minha a minha mente coração para a cruz e o que é minha fé justificadora se não no tempo da tentação deixar minha condição e mesmo com os sentimentos que eu estiver tendo repousar somente na justiça que vem de Cristo se eu sou se eu estou hoje aqui lutando se eu sou piedoso ou não se eu sou justificado ou não se estou em Cristo ou não eu não vou ficar lutando e pensando a respeito disso mas eu vou me colocar apenas em Cristo e faça isso novamente e isso trará paz novamente você perdeu nesse instante por exemplo seus confortos e o brilho do rosto de Deus Deus retirou essa percepção de você por causa do seu pecado ou não às vezes como a gente viu ele tirou por causa do pecado mas porque nós começamos a confiar mais na percepção do conforto do que no que Deus é verdadeiramente externo a nós então se não for por pecado ele retornará novamente e mais rapidamente se for por seu pecado você vai ter que sondar seu coração se humilhar por causa dele você dirá eu sei mas agora nessa condição eu não consigo me humilhar mas se lembre que nessa condição isso é considerado humilhação que não seria antes e Deus aceitará isso agora como humilhação que não aceitaria em outro momento no salmo 32 David diz eu disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado e Agostinho diz ele disse que o faria mas não fez totalmente ainda assim tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Deus aceitou sua humilhação embora fosse não correspondente ainda ao 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 pecado porque no versículo 13 e 4 nós encontramos ele sob tentação e muito desencorajado e ele diz enquanto eu calhei envelhecer os meus ossos pelo meu bramido o dia todo porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e toda a minha alegria toda a seiva da minha vida se tornou em sequidão de estio ainda assim como pronto estava Deus para receber um reconhecimento e uma pequena humilhação dele naquele momento então alguém pode dizer mas o que tudo tem a ver conosco isso foi o caso de Davi não de Davi esse não é apenas o meu caso porque no verso ele diz por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar então Deus aceitará um pouco quando você estiver muito desencorajado algo que no momento que você está muito encorajado seria pouco Deus em sua graça aceitará como aceitável como aquele homem ó Deus eu creio ajude com a minha incredulidade você vê parece duas coisas o ideal é não haver incredulidade mas ele cria no que Jesus disse mas ao mesmo tempo ele via ainda incredulidade então ele diz ó Deus Jesus eu creio mas ajude na minha incredulidade portanto Deus se retirou por causa do seu pecado a percepção ou não nem sempre é por isso se não foi espere um pouco ele retornará a percepção novamente ele quer ao fazer isso que você não e quer te desmamar do conforto na percepção e não o conforto nele realmente se for por causa do seu pecado esforce-se mais e mais para se humilhar por ele pois ele aceitará essa medida de humilhação agora que não aceitaria em outro momento ou seja você está tão baixo que você vai dar passos ainda que pequenos em direção a ele que em outro momento seria considerado passos pequenos mas agora não então todos os seus confortos se forem você deseja muito tê-los restaurados então leia e leia muito as escrituras quer você sinta alguma coisa ou não a escritura externa ela é a verdade quer eu sinto alguma coisa ou não se você não puder ler sozinho peça a outros que leiam para você hoje em dia a gente pode ouvir sem estar lendo na época de Davi isso não era possível você tinha que pedir alguém para ler Agostinho disse que sempre pedia alguém para ler Romanos para ele e ele fica só ouvindo hoje em dia você pode ter isso sem precisar realmente que alguém venha ler para você quando a mente de um homem está vazia como é na tentação de falta de conforto está vazia da percepção de Cristo está cheia de medo então ele se roi por dentro ele se mói como um moinho ou pedra do moinho quando está sem grão para amassar ela vai moendo ela mesma ali então uma pedra moe a outra pedra então quanto mais cheia estiver a mente de um homem mais livre estará de tentações e medos então quanto mais cheia de coisa para moer menos essa mente vai estar uma pedra sobre a outra então agora o conteúdo das escrituras é totalmente pleno e suficiente quanto mais você vê Cristo caminhando nas doces sombras do amor divino para os pobres pecadores mais rápido sua fé é revivida e seus confortos restaurados e onde você pode ver Jesus caminhando e dando a sua graça aos pecadores sob a sombra do amor divino se não nas escrituras é lá que nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo então fique lá por um tempo e você o verá então seu coração dirá e por que não uma fluidez de novo da percepção do seu amor comigo ó meu salvador estude leia e medite muito nas escrituras e você pode dizer mas se eu ler muito as escrituras nessa condição do meu desencorajamento encontrarei algumas promessas talvez muitas e agora eu não posso aplicá-las estando assim abatido como estou eu veria as promessas de fato e direi ali está tal e tal velho amigo meu essas promessas eram velhos amigos mas agora elas parecem ser meu inimigo a promessa não me reconhecerá e eu não posso aplicá-la e assim não me fará bem algum você não sabe o que a promessa fará até que venha aplicá-la a promessa nunca entrega seu poder e força até ser aplicada ela então funciona quando é colocada para funcionar e não antes quando Moisés viu sua vara se transformar em uma serpente ele ficou com medo é óbvio e fugiu dela mas quando ele estendeu a mão e a segurou pela cauda ela voltou a ser uma vara em sua mão como antes então pode você pode ser que você olhe para tal e tal promessa a distância diga ela virou um inimigo virou uma serpente que vai me picar agora eu e a promessa não estamos em amizade ela não vai me ajudar eu estou tão abatido não adianta eu ficar olhando para essas promessas aqui na palavra ela vai me picar ela vai me arruinar mas estenda novamente a mão para ela e ela se tornará uma promessa de novo uma vara em sua mão tão confortável como ela foi antes e a promessa não vem a você a promessa não está vindo até a mim vá você a ela às vezes a promessa vem a nós às vezes nós vamos a ela quando a promessa vem a você você tem alegria quando você vai a ela você tem paz e essa paz pode durar mais do que a outra alegria mas você deve lembrar disso como uma regra eterna que sua própria confiança na promessa a torna sua mas se eu ler muito as escrituras nessa condição de coração abatido angustiado não só encontrarei a promessa mas eu também vou encontrar ameaça e isso vai me desencorajar mais porque eu vou encontrar lá palavras que repreendem o estado que eu estou não é assim porque se uma ameaça abrir caminho para a promessa portanto é bom que a ameaça te encontre também porque ela provavelmente vai te levar a promessa então se a ameaça te leva a promessa qual dano a ameaça causa? nenhum agora assim como a lei foi um tutor para me levar a Cristo às vezes a ameaça é um tutor para me levar de volta a promessa sim Deus às vezes envia ameaça para me levar de volta a promessa você sabe como Deus apareceu em Elias primeiro em um vento que sacudiu as montanhas as rochas mas Deus não estava ali depois em um terremoto mas Deus não estava ali não estava ali favoravelmente né desculpa depois um fogo mas Deus não estava ali depois uma voz mansa e delicada e ali estava Deus na percepção dele então quando Deus aparece há uma alma às vezes ele envia primeiro uma ameaça o fogo o vento e sacode as rochas e montanhas e corações duros e sua graça convertedora pode não estar ali a sua graça transformadora né mas há uma voz mansa e delicada por trás de todos esses terremotos que é a voz da promessa Deus está ali e toda essa sacudida da ameaça é apenas para abrir caminho para a voz mansa e doce da promessa da palavra que está por trás da ameaça mas alguém ainda pode dizer ah mas se eu ler muitas escrituras nessa condição de abatimento eu vou encontrar muitas outras coisas que não me dizem respeito né há muitas histórias na escritura que não se encaixam na minha história e na minha condição agora assim eu não obterei nenhum bem ou conforto eu diria nunca diga isso né Cristo cura né permodum é uma expressão latim em latim que diz permodum divertane por meio de advertimento assim como você faz com aqueles que estão aflitos se um amigo perdeu se uma amiga né perdeu um marido ou uma amiga perdeu a esposa ou filho você não fala da pessoa perdida e diz ó que amigo ou marido ou esposo ou filho doce você perdeu ah realmente não você fala de outra coisa tá e depois mais tarde você pode voltar a falar da pessoa perdida mas primeiro você desvia é a mente do assunto da aflição e assim é a aflição tem tempo tempo de ser é mitigada né assim Cristo faz também quando cura uma alma ferida assim aflita ele nem sempre fala sobre o assunto exato da aflição em questão mas leva o coração às vezes a considerar outras verdades da palavra de Deus que não tem a ver com aquela aquilo que está acontecendo naquele momento e depois mais tarde fala sobre o assunto em questão e ele cura por meio é desse levar você a passear em outras em outros lugares que não diz respeito exatamente aquela aquela aflição portanto estude a Bíblia não só aquilo que fala sobre o que você está experimentando estude muito as escrituras porque assim o Senhor derrama vinho e óleo em suas feridas sangrando e no devido tempo você vai dizer como Davi na multidão dos meus pensamentos dentro de mim as tuas consolações deleitam a minha alma Salmo 94 19 mas suponha que o Senhor restaure para a minha alegria da minha salvação você diz para que os ossos que quebraste possam se regozijar para que os ossos que ele quebrou possam se regozijar suponha que haja um retorno de paz e alegria o que eu faço então quando isso acontece eu não vou precisar dizer o que fazer então você me dirá o que fazer então que você dirá ó agora eu devo ser grato agora eu devo acreditar mais agora nunca mais eu quero duvidar da misericórdia e da graça novamente apenas tome essas poucas palavras né de conselhos se certifique de entender seus confortos corretamente não se engane com eles esforce-se para destilar e refinar seu conforto para que o conforto que devia ser em Deus não seja só na sua percepção ou escape de Deus para as coisas que Deus está te dando mesmo que sejam coisas maravilhosas assim como houve um grupo misto que saiu do Egito e fez os israelitas murmurarem não é assim há um grupo misto que vem com cada um dos seus confortos em cada conforto vem coisas que não são amigáveis então cada criatura nasce no mundo com alguma impureza e quando você tem conforto se esforce para encontrar nesse conforto a escória e a impureza desculpa para que o teu conforto não seja misto pétalas de rosa não duram muito como pétala confortos destilados duram mais então se você destilar aquilo como um perfume ele vai durar muito mais do que se você só experimentar o perfume da pétala se você deseja se livrar de satanás em seu território ataque o território dele a maneira de manter o inimigo fora do nosso país é atacar o dele assim lide com satanás faça-lhe todo mal que puder não seja apenas defensivo mas ofensivo levante-se e ataque contra ele ou seja faça tudo que seja exatamente o oposto não fique sempre só numa postura defensiva se você deseja manter seus confortos coloque todos eles nas mãos de Cristo para serem guardados para você se eles não forem confortos corretos você não terá coragem de colocar nas mãos dele ou se forem confortos concorrentes uma criança que não sabe como guardar seu dinheiro se ela ganha um dinheirinho de alguém ela normalmente pede seu pai e sua mãe para guardar aí diz mãe guarde esse dinheiro para mim então você tem experiência de que não pode guardar seus próprios confortos você os perderá ou então gastará ele rapidamente então assim como Jesus Cristo é o tesoureiro de todas as nossas graças ele também é o guardião de todos os nossos confortos assim como todas as bênçãos espirituais estão nele ele também é o guardião de todos os nossos confortos e portanto quando Deus se agrada de dar qualquer conforto a você vá Jesus Cristo e diga Senhor guarde meus confortos para mim guarde minhas evidências para mim guarde minha certeza para mim você deve depender de Cristo não apenas para as graças mas também para os confortos e assim como para obtê-los você depende dele para obter esse conforto mas também para manter esse conforto assim como você tem algum conforto espiritual de Cristo gaste tudo por Cristo sabe porque embora nas coisas temporais o caminho para ter pouco seja gastar muito o cara que gasta muito acaba ficando com pouco nas coisas espirituais quanto mais você gasta para Cristo que Deus te dá mais você tem e portanto qualquer conforto que você tenha gaste-o com os santos faça como Moisés fez quando Moisés estava no palácio de Faraó e em grande posição estando na presença do rei e da família do rei ele saiu para visitar seus irmãos e confortá-lo confortá-los sob suas cargas e eu verei ele diz como está como estão os meus irmãos sob suas cargas então assim faça você também o senhor falou paz e conforto para sua alma e você agora está na presença do rei dos reis com seu rosto brilhando sobre você com seus confortos restaurados então agora vá aos seus irmãos e pergunte quem são aqueles que laboram sobre alguma carga e com o mesmo conforto com que você foi confortado conforte os outros sabendo com certeza que quanto mais você gastar conforto confortando os outros mais você terá mais você vai ter e manter seus confortos então sim e Cristo espera isso que os confortos que nós temos dele nós gastemos com os outros Paulo diz para que nós fomos confortados com todo o conforto de Cristo para que possamos confortar aqueles que estão em aflição nós vamos parar por aqui minha garganta está muito ruim mas vamos voltar vamos voltar algumas vezes mais para essas sessões assim de terapia verdadeira espiritual para os nossos corações que às vezes estão abatidos e aflitos Deus possa nos abençoar fiquem na paz amém é sexta-feira chegam trazendo a noite seu manto Jesus em súplicas enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sonho Judas com seu beijo selou o destino traição traição que esforço pronto no silêncio da noite a esperança para se se esconder mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer Pilatos em sua indecisão o cinedro em conspiração a tuba em escárnio desconhece a ressurreição discípulos fugitivos corações partidos Maria em lágrimas Pedro nega o carro canta anunciando amanhã que tarda é sexta-feira tua má criação mas o domingo se anuncia trazendo redenção nosso Salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui a coroa de espias o sangue que escolhe marcas de amor infinito é a sexta-feira mas a esperança do domingo não está tão distante elevado na cruz entre criminosos a dor se faz presente o véu se rasga a terra treme o céu escurece o silêncio envolvente a pedra a pedra colocada os guardas se postam a vigília começa mas a promessa do domingo no coração ainda cresce é sexta-feira mas não é o fim domingo vem aí com vitória sem fim a escuridão parece reinar a morte sorrir certa de sua vitória é sexta-feira mas a história ainda não contou sua glória o pecado ajuda a ter vencido a esperança parece falha mas a luz do domingo já começa a brilhar o túmulo agora vazio a pedra removida Jesus ressuscitou trazendo vida manhã de domingo brilha a esperança restaurada a morte foi vencida a redenção proclamada é sexta-feira mas a alegria vem com o amanhecer domingo já chegou ensinado nos a renascer nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que sombra sua santidade diminui a coroa de espinhos o sangue que escorre marcas de amor infinito é sexta-feira mas a esperança do domingo não